O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 21 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Flora Isabel do PT apresentou requerimento solicitando a empresa de águas e esgoto melhorias no sistema de abastecimento de água da cidade de São Raimundo, Nonato. Estou fazendo essa interlocução juntamente com o vereador Elma Deus com relação ao abastecimento de água em São Raimundo, Nonato. Hoje o Serra Branca possui quatro postos. Desses quatro, dois estão com problema de funcionamento. É nesse sentido que nós estamos querendo que os quatro sejam consertados, organizados. Mesmo sabendo que o governo já trabalha nas áreas do carro-pipa, nós queremos uma mudança estrutural. O deputado Robert Rios do PDT solicitou à Secretaria Estadual de Segurança a retirada de delegacia móvel em Piripiri, que está quebrada e, segundo o parlamentar, sendo utilizada para a pernoite dos presos. Imagine uma cidade quente como Piripiri, o calor que tem, e os presos são abarrotados nessa delegacia móvel. Isso é um crime que se pratica. Eu acho que nós temos que dar uma solução urgente para a população carcerária, dar uma resposta à altura. Eu acho que o Piauí não é um estado tão miserável que não pode criar pavilhão para presos. Aquilo acolá é uma coisa imprópria, aquilo acolá atinge de cheio os direitos humanos. O parlamentar também solicitou ao Tribunal de Contas do Estado e à Superintendência da Caixa Econômica as cópias do contrato de empréstimo no valor de 600 milhões de reais entre a Caixa e o governo do Estado. O governo pediu mais um empréstimo de 600 milhões, já recebeu metade desse dinheiro e eu quero acompanhar a aplicação desses recursos. Eu quero saber quanto desse recurso já foi recebido, como foi utilizado, como a Caixa libera esses recursos, de que maneira é liberado esse recurso, quanto é que nós vamos pagar de juros e quando. O deputado João de Deus, do PT, participou da abertura do Saliceu, o Salão do Livro do Diceu, realizado no campus Clóvis Moura, da Universidade Estadual do Piauí. As pessoas, elas precisam ter acesso à cultura, o livro. Aqui nós vamos ter não só o livro disponibilizado para esses alunos, através das editoras, para que eles conheçam, mas também nós vamos ter aqui atividades na área de poesia, na área da música. Enfim, são três dias de efervescência cultural aqui na região do Rio do Diceu e o público aqui, mais importante, sem dúvida nenhuma, são os estudantes, meninos e meninas das escolas da região aqui do bairro do Seu. O deputado estadual Francis Lopes, do PRP, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, e com a juíza Maria Luísa Freitas. Na oportunidade, o parlamentar solicitou melhorias para o funcionamento da vara da criança e do adolescente. Em conversa com a doutora Maria Luísa, nós chegamos a um acordo que poderíamos falar com o desembargador doutor Erivan Lopes, que por sinal foi muito sensível a colocar no quadro de funcionários lá da vara da primeira infância e juventude, aqui em Teresina, aqui no estado do Piauí, que pudesse colocar mais uma equipe com psicólogos e assistentes sociais. Segundo a doutora Maria Luísa, nós temos aqui no estado do Piauí, aqui em Teresina, mais de 5 mil casos acumulados, casos de crianças estupradas, violentadas, das mais barbaridades, violências que você imagina, entendeu? E, geralmente, quando tem os mutirões, o juizado fica sem equipe para trabalhar e isso vai acumulando cada vez mais. E o doutor Erivan Lopes, ele foi muito acessível desde a primeira vez que nós estivemos lá e ele acatou a emenda que foi elaborada pela nossa equipe, juntamente com a equipe da doutora Maria Luísa e que, se Deus quiser, no próximo ano nós vamos ter aí mais vários psicólogos, vários assistentes sociais para cuidar desses casos. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, no canal 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.